Futebol Clube, show de bola! E durante a música da semana passava um clipe aqui. Que clipe é esse aí, Simone? Esse clipe é da minha música sexta-feira. E tá rolando, graças a Deus, bem no YouTube aí. A gente não começou a divulgar ele ainda, mas já tá com bastante visualização, tô feliz por isso. Legal, legal. E foi gravado onde? Foi gravado no Estúdio Antares, lá em Palmitau, dos meus amigos que estão aí falando. Ah, por isso que o pessoal mandou aqui do estúdio. Os meninos estão de parabéns. Quem não conhece o trabalho deles tem que conhecer. Como que é o nome do proprietário lá? Giroldo, Fernando Giroldo. Fernando Giroldo. Amanhã chega o recibo da propaganda aí. Inclusive ele é baterista da banda Santos Esmeralda. Moleque manda muito. Legal, então. Baixista, baixista. Baixista Santos Esmeralda. Tô ficando louca aqui, ó. Santos Esmeralda dispensa comentários, né? Falar o quê? Bom demais. Da banda Santos Esmeralda. Na hora do Dr. João Nantes trazer a Santos Esmeralda de volta pro Santa Cruz, né, Dr. João? Arrumei o Dr. João. O Dr. João foi uma das primeiras pessoas que acreditou no Santos Esmeralda, né, Dr. João Nantes? Com certeza o pessoal conhece a história do Santos Esmeralda, sabe aí da importância também do Dr. João Nantes aí pra banda. O Marinho disse... O que que o Marinho... O Marinho, nosso amigo Santista, que está de cabeça inchada hoje. Ele que nos encheu o pical campeonato inteiro. Eu achei que ele não ia aparecer, mas ele apareceu. Dá lituano, Marinho. Mas eu quebrei. Perdi dois almoços. Culpa do teu Santos. Uma pro Pedro Figueira, outra pro Dário. Pergunta pra Simone se já disseram que ela tem a voz parecida com a da Ana Carolina. Minha, nossa. Você acha? Não, eu acho que não. Eu acho que ela é... Uma palinha da música da Ana Carolina aí, só pra gente comparar. Vai lá, vamos lá. Pra que te espero de braços abertos e você que é a minha pra nunca chegar? E como no fundo, a meia se ir embora, você diz que prefere quem sabe ficar. E eu queria tanto mudar sua vida, mas você não sabe se vai ou se fica. Eu tenho coragem, já sou de saída. Você diz que é pouco e o corpo pra mim não é poupa, sim. E eu subo bem alto pra gritar que é amor. E vou de saída pra mim levar a dor. Show de bola, hein? E eu peguei ela de surpresa. Eu não tinha nada combinado. Ela nem esperava que ela ia ter que tocar uma música, cantar uma Ana Carolina aí. Mas fico feliz, viu? Tá sério. É uma bela comparação. Minha, nossa. Fico muito feliz. Carlos Santos, só peço uma coisa. Que Deus abençoe a vida e os familiares desse rapaz chamado Irã. Que Deus ilumine a vida dele e dos familiares. Carlos Santos, Irã. Amém, Carlos Santos. Igualmente pra você e todos os seus familiares também. O José Majone, quero parabenizar a todos pelo programa. Abraços. E eu quero agradecer aqui também a Luzia Silva. Lindo programa, muita qualidade. Obrigado, viu, Luzia Silva, pelos elogios. Um monte de mensagem aqui. Você queria pegar no pé do Neto Mineiro, Silva? Antes de você pegar no pé do Neto Mineiro, só apresentar o Domingos aqui. Pegar o Boa Noite do Domingos, que trouxe camisa aqui. Aqui, galeguinho, ó. Restaurante, lanchonete, posada. Os galeguinhos. Tá contente agora, Luciano Rosalem? Amanhã tamo aí, hein? Amanhã vão todo mundo almoçar aí e quer ver você cobrar. Domingos, boa noite. Obrigado por participar mais uma vez do nosso programa aqui. E eu que agradeço, Claudinho, o convite, né? E pra gente estar aqui com um grande amigo que acabei fazendo agora, que é o Irã. O Neto já conheço de longa data aí. O Branco, que é um batalhador aí da Santa Cruzense, né? Uma banda, uma moça que canta muito bem aí. Simone, parabéns. E as meninas estão assistindo a gente lá em Cianorte? Estão em Cianorte assistindo. Estão tentando entrar no chat aí, mas o acesso... O chat tá bombando, graças a Deus, hoje. A nossa grande audiência, com a audiência da Simone Tiene, hoje arrebentou. Hoje a concorrência pira. Fiquei emocionada com a homenagem que fizeram para o meu esposo, Irã. Simplesmente maravilhosa. Cada dia mais orgulhosa de você, amor. É ela que tá falando, hein? Alguém com o coração igual você não existe. Sempre te digo isso. Estamos te esperando para te encher de carinho. Sei de tudo que não está sendo nem um pouco fácil, mas te caranto que quando chegar em casa e ver como nossa pequena está linda, e quando ver pela primeira vez ela dando aquela gargalhada gostosa para você, toda essa carga de problemas serão esquecidos por algum tempo. Te amamos muito... Ele vai chorar de novo. Estamos morrendo de saudade. Já tá emocionado. Já tá emocionado. Estou chorando. Agora você vai poder falar uma coisa. Se a da Cruz você não recebeu o salário, mas não me chorou. Nossa senhora, eles estão pegando... É melhor você... Aquele programa do Mingão do Faustão, tá sendo pinto. Peraí que vocês estão fazendo comigo aqui. Mas é melhor ele falar isso, que eu não recebi dinheiro, mas o que eu chorei... Porque teve jogador que falou ontem aqui para mim. Aqui eu não recebi dinheiro, mas o que eu diverti... E vai terminar o programa, o Irã... Existe uma possibilidade do Irã ir embora, mas tomara que não... Quer dizer, existe uma possibilidade do Irã ficar em Santa Cruz, a gente vai falar isso depois, no trabalho dele com o Neto Mineiro. Mas se o Irã for embora, ele vai embora, e eu não aprendi a falar o nome da sua esposa. Ramili. 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 Prometo que eu não erro mais. Ramili e a Sofia. A Sofia é a menininha, a filhinha. Obrigado, Ramili. Está com cinco meses, né? Eu vim para cá, ela tinha um mês de idade, né? Então, morrei de vontade de vê-lo. Só vejo pelo WhatsApp ali, pelo... E já sabe quando vai matar a saudade? Já essa semana, se Deus quiser, as coisas vão se resolver, eu vou estar lá com elas. Está certo, ele está chegando aí. Preparem a festa, mas tomara que ele possa voltar, tá bom? E para voltar numa diretoria... Uma diretoria não, vai, é maldade eu falar isso. Com um presidente que seja ao menos organizado para que esses problemas que ele está passando aqui, todos passaram, não aconteçam. Você queria pegar no pé do Neto Mineiro, Silva Júnior? É, sem dúvida nenhuma, Cláudio. Eu estou hoje nesse programa. Para defender o presidente Gabri Arragem em alguns aspectos. E ele me ligou hoje, inclusive, ele me contratou até para isso, né? Segundo ele, parece que vai me pagar no final de cada mês. E ele está dizendo aqui para mim que ele conversou com o Neto Mineiro, e o Neto Mineiro fez o melhor contrato da vida dele. Ele recebe... 200% do que recebe os jogadores da Santa Cruzense. E eu quero tirar esse negócio mesmo. Você é um brincalhão, hein, Silva Júnior? 200% de nada. Só voltando aqui. Graças a Deus que a esposa do Irã, que se chama Ramili, não tem nada a ver com o parentesco de Arragem, né? Deus me livre e guarde. Verdade. Não, mas se eu recebesse 200% do que o jogador recebe hoje... É, não é nada, senhor. Nada, às vezes nada, nada, né? Continua com nada. Eu, o Irã também, né, que segundo eu fiquei sabendo, que ele, numa das conversas, ele diz, a concentração tem muita brincadeira, né? Isso a gente faz também para descontar isso. O Gustavo, mostra esse rapaz que está chegando aqui, nosso amigo Luiz Vanderlei Freire de Souza. O Baian está chegando com... Ele está ali com o vinho... O Baian, sabe o negócio é o seguinte? Toda segunda-feira, você trouxe para mim esse vinho, que depois eu já tomei, experimentei, é bom demais. Você trouxe ele fechado. Você, por favor, você traz aberto com uma taça, porque é o último programa, nós vamos tomar ao vivo aqui hoje. Faz favor. Não, você não pode, você vai trabalhar, Gustavo Henrique. Ô Wallace, ô Wallace, nosso amigo Wallace da casa. Mostra o Wallace lá também, que nunca apareceu. Ô Wallace, que abre as portas para ele, nunca apareceu. Ô Wallace, todo o programa, eu peço para você trazer água mineral para os convidados. Hoje você traz cerveja para eles. Pode trazer para o Irã. Ô Neto, que beleza. A Simone não, porque a Simone está cantando, não pode tomar uma cerveja agora, depois ela toma. Eu adoro. Mas você quer cerveja já também? Depois. Você quer já trazer uma cerveja também? É festa, o programa é de festa aqui hoje. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer no começo do programa, já chutei o balde no começo do programa com essa pessoa, que todo mundo sabe, que eu não vou mais falar o nome dele também, para a gente terminar o programa em clima de festa. Ó, que é isso, eu vou tomar aqui, ó. Vinho Canguera, da Adega do Baiano, morram de inveja. Ó, vai Domingos, ó, ó. Eu não posso, senão eu teria que trazer um garrafo. Que delícia. Vinho Canguera, aqui na Adega do Baiano, em frente ao Icaiçara Clube. Se deu bem, vim no programa hoje, hein, Domingos. As meninas lá em Cianorte. Ó, meninas, é bom o vinho, viu? É realmente muito bom. Chiquinho, não fala isso. Ó, estão pedindo títulos de cidadão, Santa Cruz, para o Irã, aqui, viu? Pois você pensa nisso aí, vereador. Deixa eu ver, tinha mais perguntas aqui, rapaz? Eu perdi até a... É, só no golinho já fiquei ruim. A pergunta era para o Neto Mineiro. Daqui a pouco eu acho novamente. Ô, Neto, você está montando uma escolinha, é isso? É, esse é o meu projeto aí, né? Estou com esse projeto na cabeça aí. E essa semana tive o convite aí de a gente formar uma parceria, né? Junto com o Chiraíche também. E estamos com uma ideia legal aí. Eu acho que, se Deus quiser, vamos esperar passar agora essa semana, né? Quinta-feira, dá uma descansada aí, né? Meu sogro vai pagar tudo, vamos para a praia. Está com dinheiro, velho, lá. Esse é o Joãozinho, Bianca. Esse é o Carlos. Vamos, ele e minha esposa lá, Dona Mar, está com dinheiro, vamos para a praia, né? Então, aí, quinta-feira, vamos pagar tudo também. Sou filho de Deus também. Agora, mas a gente está com esse projeto. O Paulo precisa ir lá buscar meus recibos antes que enviar o Joãozinho. Amanhã eu estou aí. Vai lá, já paga já para ajudar. Então, vamos viajar aí. E depois, voltando aí, eu acho que na outra semana, a gente vai sentar junto com o Chiraíche aí. A gente está com um projeto legal aí, que também é, juntamente com algumas empresas de Santa Cruz, né? Oferecer uma escolinha para os filhos dos funcionários aí. A gente está com esse projeto legal. E eu acho que tem tudo para dar certo. A gente, eu primeiramente estava sozinho, mas o Chiraíche me procurou faz mais ou menos uma semana. E me mostrou um projeto e tal. A gente está conversando. Uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Conheço pouco, mas todo mundo fala bem. Então, é igual o seu Gaber, né? Quando todo mundo fala bem, mas ao contrário, né? Só que não. Mas a gente vai estar nesse projeto aí. E esperamos que dê certo, né? Eu acho que é um projeto para tirar as crianças da rua, das drogas. De muita sujeirada que tem aí. E a gente espera ter muito sucesso também. Tá certo. Existe, é... Conta a história que o Chiquinho esqueceu a namorada no ginásio. Adivinha quem que mandou essa? Batata. Quer dar a resposta ou é melhor não? Não, não. Ele sabe que é brincadeira. Tá certo. Existe, Neto, uma possibilidade, não sei se pequena, grande, a conversa. De você e o gigante aí assumirem o sub-20 da Santa Cruzense? É, a gente conversou, né? Acho que foi na sexta-feira, né? Até junto com o Nelson lá. Ele falou com o Gaber lá, né? Mas está a dúvida ainda, não sabe. Porque o campeonato começa agora dia 10 de maio. Mas eu, conversando com ele, estive conversando com a minha esposa, com a minha família. Sinceramente, eu... Acho que eu serrei meu ciclo nesse por enquanto, né? Eu acho que queria muito estar aí junto com o gigante, mas acho que não vai dar agora. Vou pensar nesse projeto meu aí, né? Junto com o amigo aí, Shiraishi. Deixa mais pra frente, né? Deixa as coisas se acertarem primeiro e, de repente, mais pra frente. Ainda não... Na verdade, que dá vontade. Ontem lá, chutei uns 5 copinhos de água lá. Estou até com vontade de voltar a jogar. Mas, vamos ver. Mas, por enquanto, não. Pra mim, foi um prazer trabalhar com o Irã. Mas estamos aí, né? De repente, se o telefone tocar, né, gigante? Vamos assumir algum time aí, né? Que algum treinador aí da Bezinha renuncie aí. Eu ia perguntar aí pro Irã. O Irã, a partir de agora, é o goleiro Irã ou é o treinador Irã? É a hora difícil, né? Que o ser humano tem que tomar decisões na vida, né? É a hora de saber o limite do seu corpo, a hora certa de parar, do que vai fazer daqui pra frente. E eu... No meu entender aí, eu acho que meu ciclo, como jogador, eu acho que deu, né? De repente, ontem foi a despedida do goleiro Irã. Foi a despedida. Não, a gente vai fazer uma despedida ainda, né? Porque tem muito carisma lá no Espírito Santo. A turma gosta muito de mim lá. A gente vai fazer um jogo de encerramento. Pena que esse tarde Espírito Santo é longe, rapaz. Não ia transmitir essa despedida aí. Mas, quem sabe, possa ser, né? De repente, né? Já que hoje é tudo pela internet, tudo fica mais fácil, né? Quem sabe pode ter um convite pra vocês da SCN e tá lá. De repente, né? Pegamos um avião e vamos pra lá, né? Todo mundo. É, eu não sou o Batata, sou o Marcos W. Ah, Batata, você tá de brincadeira comigo, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Matheus Alencar, tá aqui com a gente também. O Emerson Fortunato também tá aqui acompanhando o nosso programa, nosso SCN Futebol Clube. O Branco, e a diretoria da Santa Cruzense, qual que é o futuro da diretoria da Santa Cruzense? Boa pergunta também? Boa pergunta. Tem que ter pessoas honestas pra entrar e agora tem pessoas honestas pra sair. E eu acho que o Nelson, o Sargento Marcos e eu, não tem mais clima pra ficar. Vamos sentar e conversar. Hoje mesmo eu fui no campus, cheguei lá, tudo vazio, aquela tristeza. É triste que a gente vai lá todo dia, duas vezes por dia, e chega lá e não tem mais nada. A gente queria que tivesse mais uns dez jogos. E a diretoria, vamos ver, né? Vamos sentar, conversar e... Se ficar, não tem como a gente dizer agora. Ô Branco, o que cabe, o que cabe, o que cabia à diretoria de Santa Cruz de Rio Pardo? Vocês arcaram a diretoria de Santa Cruz de Rio Pardo ao término da Série A3 2014, não deixa dívidas? Aqui em Santa Cruz, não. Só com os atletas. Só com os atletas, que não era parte de vocês. Não, era parte do Gaber. Aluguel, de alojamento, mercado, açougue, tudo sendo pago. Tudo sendo pago, não vai ficar devendo nada. Claudinho, o presidente vai pagar ou não? Se não pago, o Nelson Faca vai pagar, porque o jogador não tem dinheiro nem pra ir pra casa. Esse goleiro irã tem que tirar o chapéu pra ele, ele é fera. O Matheus Alencar. Maurino Boto, né, o preparador, Maurino Boto. Irã e Neto Mineiro, exemplo de superação, parabéns. Deus tem muito pra vocês, podem acreditar. Maurino Boto, se tivesse ficado aí também, teria ajudado bem, né? O Boto, se ele estivesse aqui, os meninos estavam correndo até agora. O pote Guaraná dele, é louco esse batido. Tarado, né? Gente, bom amigo, né, tá lá no Primavera, ganharam o primeiro jogo. Parabéns aí, sucesso aí. Legal. Obrigado aí ao nosso querido Maurino Boto. Marcos Serra, também lá de São Carlos, né, pessoal de São Carlos, cabeça inchada. A gente ficou triste aí com a queda de São Carlos, não gostaríamos aí que o São Carlos caísse. Mas, infelizmente, ó Marcos, antes vocês do que nós. É brincadeira, né Marcos, mas fazer o quê? 21 horas e 34 minutos, uma pergunta pra algum dos dois, Silva Júnior, até mesmo pro Branco? Porque hoje você tá só querendo fazer piadinha, né? Eu não tô fazendo muitas perguntas, né, mesmo porque... Enquanto você fala, morra de inveja. É, tudo que você já falou aí, foi vendido, né? O povo todo já sabe o que aconteceu durante esses quatro meses aí. Com esse homem aí, que se... Eu já falei, né, várias vezes pra ele, né, que ele é um velhaco, né? Não passa de um velhaco, ele é um moleque, ele não tem caráter, né? Já pedi pra ele me processar, ele não me processa, eu tô preparado pra ele. Tenho todos os testemunhos, tenho coisas que ele... Ele não presta esse homem, pra falar bem a verdade pra vocês. Mas hoje eu estive conversando com o Éder. Até fiz muita amizade com o Éder, jogador volante, bastante voluntarioso. Bom jogador esse Éder. E eu fui conversar, hoje eu tô mais pra defender o... O Gaber. É, o presidente, né? Aí eu fui com o Éder lá conversar com o seu Gaber. Falei, seu Gaber, o Éder tá aí, o jogador aí e tal, pra conversar. Ele falou, não, por favor, senta aí, serviu um café e tal, aquela coisa. Aí o Éder, o Éder pegou e falou, seu Gaber, olha, eu tenho um filho pra criança, né? Gostou, inclusive mostrou no celular, né? O celular mostrou. A foto do menino. A foto do menininho, coisa mais linda. Eu vi essa foto. Como ouvia, né? Todo mundo, né? Eu tenho um filho aí, eu aqui, mostrou pra ele. E eu preciso tratar desse menino, tem que mandar dinheiro, né? Ele falou, que isso, rapaz? Pode fazer mais, você não tá morando na China. Simone Tchini, por favor, uma pra gente. Hoje eu acordei animada, peguei a estrada pra tentar te esquecer. As horas foi passando e nas margens eu olhando, só via você, só você. Ai, 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 você não sai da minha cabeça. Ai, 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 eu vou voltar antes que eu te perca. Então fiz a bota na estrada e eu lembrei pra burrada que eu tava a cometer. Lembrei o quanto que você me amava e o quanto eu te amava e eu ia te perder. As horas foi passando e pensando, percebi que meu destino já era seu. Quer saber? Você vem ser. Eu sou sua e o amor nos escolhe. Ai, 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 você não sai da minha cabeça. Ai, 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 eu vou voltar antes que eu te perca. Ai, 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 você não sai da minha cabeça. Ai, 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 eu vou voltar antes que eu te perca. Ai, 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 você não sai da minha cabeça Ai, 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 eu vou voltar antes que eu te pegue Ai, 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 você não sai da minha cabeça Ai, 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 eu vou voltar antes que eu te pegue Show de bola, Simone Etienne Pode aplaudir, não tem problema, pode aplaudir Pode fazer barulho, porque até cerveja ao vivo os caras estão tomando hoje Para ver o clima do nosso programa, clima de festa Porque apesar de tudo, a vaga na 3 de 2015 é da Santa Cruzense Claudinho, eu estava conversando aqui com o Branco E ele até me disse que houve até uns atritos Entre esse, de entrar em campo ou não entrar Põe os ingressos à venda, né? Ai o Irã e o Neto Mineiro, como todo mundo já sabe Abraçaram seus jogadores dentro do vestiário Isso aí eu presenciei, né? Eles me deixaram eu entrar lá, eu presenciei, né? Aí reuniram todos os jogadores abraçados E falaram assim Gente, eu não sei por que tanta reclamação Vamos levar tudo para a esportiva Ele está engraçadinho, olha aí, não O pagamento dele está em dia, né? Está em dia, né? Não tem filho para levar com o brinquedo Deixa ele O Galber Me prometeu Você mistura o Galber com o Galber É Gaber O Galber Arrage Isso aí O palhaço Ele me contratou e ele falou Que 30 dias ele vai dar o cheque para mim Então eu estou sossegado Tem que trabalhar para o homem, pô Está certo Trabalha para o homem realmente Ô Domingos, nós temos três camisas aqui para sortear para a galera, né? Para essa grande audiência aí Como nós vamos sortear essas camisas? Eu vou mostrar para os outros patrocinadores também Não, o pessoal fica bravo Vai falando como a gente vai sortear aí que eu mostro Vamos sortear do Galeguinho, né? Participa, a plateia participa se souber a resposta Só não vale a do... Uma que eu já respondi Mas a primeira que eu vou falar para você Quem foi a artilheira da Copa Record de Futsal 2013? Ah, o Bocudo? Fica quieto aí, Dardo Ah, Dardo e Miguel Estragou a brincadeira Ninguém ouviu Não, mas não vale para eles aqui Ah, você quer ganhar a camisa do Futsal? Então, quem foi a artilheira Da Copa Record de Futsal 2013 Ganha essa aqui do Galeguinho Qual o nome da goleira Que por duas vezes Foi eleita a melhor goleira Em 2012 e 2013? Essa o Silva Júnior sabe Mas não vale O Dardo já ia soprar de novo Se você soprar de novo Vou soprar o que eu sei de ser também Santa Terezinha Tintas Então, quem responder aqui, ó Qual é o nome da goleira Que foi por duas vezes a melhor goleira Em 2012 e 2013? Ganha da Santa Terezinha Tintas E a terceira pergunta Inventa outra Que essa aqui eu já dei a resposta Nós somos Bida, TV Tem E campeão da Record É isso, né? Com quem Com quem a gente vai jogar amanhã Em Bauru? Com quem Qual é o adversário de amanhã em Bauru? Qual é o adversário de amanhã? Deixa eu abrir aqui É do Empório da Comida, essa É isso? Empório da Comida? Empório da Comida Então tá aqui o Empório da Comida E acho que já veio uma resposta aqui Deixa eu ver uma resposta que já veio aqui O Hamilton O Hamilton respondeu Uma delas é Uma das respostas é Bianca Tá certo, né? É a Bianca O Hamilton, você ganhou essa aqui Você ganhou da Santa Terezinha Tintas É... Mayara Pinhata Respondeu aqui Caramba Não quer abrir aqui Brenda Brenda Tá certo também Mayara Pinhata Ganhou do Galeguinho Falta a última Qual que é o adversário de amanhã? O Batata tá mandando Você não vale o Batata Ah, Batata Você é engraçadinho, né Batata? Então o adversário de amanhã Quem... Ô Érico Celso Já responderam a Bianca Ô Érico Manda quem é o adversário de amanhã O adversário de amanhã é o santo Ninguém da plateia aí vai querer Amaldar de novo, rapaz Dá pra agendar um murro na cabeça do Dario Miguel aí Pra ele ficar quieto? Dá pra... Tá descoberto pra quem que o Davi puxou Claudinho Não é possível Tenho dois CDs aqui também pra você Aí, Simone Tieny Legal Então, todo mundo que ganhou a camisa O Hamilton e a Bianca Que ganharam a camisa Vão levar também o CD Dá mais um pra mim? Dá pro terceiro? Tem, tem sim Mais um aí Pra assessora da Simone Ela ainda vai pegar Empresária É empresária Ela que cuida realmente da grana Mas o mês tem 30 dias É Tem Mês da rapaziada Aqui tem 120, 150 Quando termina Graças a Deus o negócio tá tudo correto Então tá bom Ela não chama Gaber não Não Como que é o nome da empresária? Alexandra Alexandra Então se o presidente da Santa Cruz Se for Alexandra Vocês podem confiar Claudinho Mas deixa eu falar Só pra deixar bem claro Que hoje ele depositou O prêmio meu e do Rampo Tirar o time do rebaixamento Quem depositou? O Gaber 30 mil reais pra tirar o time Nos depositou hoje Você entrou na onda do Silva Júnior? Depositou verdade mesmo 30 mil? Acredita não, amigo Pelo amor de Deus A brincadeira desse ônibus A cerveja foi feita? Mas chega aí Cadê os 15 então? Que era 30, 15 de cada um Claudinho Falei pra rapaziada Se ele pagar Pode preparar os barcos Que vai chover 30 dias direto em Santa Cruz Vamos ver água Como nunca viu na vida Tá, o Erick O Celso mandou Ituano Ituano não, Erick Ituano Vamos ver aqui O William Lamoso Respondeu alguma coisa aqui Quem é o adversário de amanhã? Amanhã tem ou recorde? Amanhã também tem O William Lamoso São Manuel O adversário de amanhã Ganhou Ganhou a camisa aqui Das meninas E o CD da menina Simone Etienne Claudinho O que é o Dario? O Dario tá com o CD da Simone Esse Dario é liso também Fala, Branco O Silvajão não tá estudando Ele não sabe nem o que ele escreveu Aqui no papel Eu escrevi tantas Peros aqui Durante o campeonato Que eu não Eu escrevi Eu tenho um amigo hoje também Que pela manhã Ele foi lá Na sede do Grupo SN E pediu pra que eu ajudasse Ele fazer um texto E ele copiou tudo lá Que vai sair na matéria Da revista Absoluta Aí ele anotou tudo Aí a tarde ele voltou lá E falou assim Viu Repete o texto Porque eu não tô conseguindo entender Minha letra Eu sou assim também O Pedro é testemunha Eu escrevi agora A hora que eu cheguei Antes do programa Deu na minha cabeça De escrever Mas eu gostaria de falar Apenas um aqui Esse aí Não sei se ele vai gostar Ele vai mandar o pagamento Pra mim né No dia da briga lá Do Com 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 Nelson Com Nelson de Deus Nelson de Faca Nelson Faca Ele A viatura parou Por colocar ele dentro Aí tinha um acompanhante E o senhor Gaber 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 Galter era goleiro Tem nome esse homem É Gaber Ah então Até o patrão vai Presidente da esportiva Não sei se ele chama isso É vai fala Gaber Arracha É esse mesmo né Ele tava dentro da viatura Que ia levar ele né É Aí ele perguntou Com o cara que tava do lado dele Ele falou Que cor que é a viatura Aí o O cara falou É viatura de Samuel Ele falou ainda bem Essa é difícil de entender Mas eu entendi o que você quer dizer Eu não vou traduzir Porque processo é você Oi Irã Eu sei o que você quer dizer Você quer dizer que é a viatura de polícia militar Caramba Você quer que traduz a piada A piada é quando a gente tem que traduzir Porque a piada não é boa Não A piada é boa Não esperava Tudo em dia Tudo certinho né A gente tem notícias De jogadores que estão lá Amigos nossos E Quando as coisas estão Muito certas assim Dentro de campo e fora de campo Os jogadores também tem que fazer por onde também E E jogar né Também um pouquinho né Então a gente fica Até um pouco surpreso Porque tava tudo em dia Você também Neto Claudinho Eu acompanhei mais Poucos jogos Mais do lado de fora né Depois que eu tava ajudando aí Mas eu Na verdade Não é muita surpresa né Tá certo que alguns times Como o Irã falou Que tava pagando em dia Mas Eu acho que Tirando aí o novo horizontino Que eu vi que é um time que Que nós ganhamos né Mas Deu trabalho Um time certinho Eu acho que dos demais E claro Tirando o Santa Cruzense Os demais Se Se caísse Eu acho que não seria surpresa não Um campeonato muito igual Muito Muito parelho né Nenhum Nenhum time marcando grande diferença Como eu disse Tirando o novo horizontino Eu acho que Que foi muito igual ao campeonato É A minha internet aqui Foi por espaço Eu queria os grupos Da próxima fase Você consegue ver pra mim André Que Não sei se alguém Acho que ninguém sabe Se você chegou Novo horizontino São José B Matonense A minha aqui Independente Se eu não tiver enganado Eu não sei se é o site aqui Que não quer abrir Mas Porque o resto tá tudo normal Só o futebol interior Não quer abrir Eu queria muito realmente Ver os grupos aí Pra gente Sem ver os grupos O Irã Dos times que você viu jogar Quem que você Se tivesse que apostar O teu pagamento Que tá em dia Você apostaria em quem Que vai subir Matonense E novo horizontino Olha cara Nós vivemos futebol De forma idêntica Porque eu também A Matonense tem um tal De Carlos Rossi lá Que ele gosta de inventar Quando ele tava aqui Em Santa Cruz Nós fomos enfrentar O São Carlos Você tava nesse time? Tomou quatro lá de São Carlos? Tava Tava né Vamos que não Foi vice campeão Perdemos de quatro Mas lá foi um embalo Ele chegou a fechar o treino Não Não dou entrevista Ninguém vai ver o treino Que eu tenho uma surpresa Com tudo respeito A esse jogador Que eu vou falar Porque eu gosto dele pra caramba É um cara esforçado Mas Jogando lá dele Lá atrás Então tá bom né Vamos pra São Carlos Aí faltava 15 minutos Pra começar o jogo Esse homem não divulgava a escalação Não Porque tem uma surpresa no time Não tem uma surpresa no time O time vai jogar bom Claudinho Caiu de madrugada Depois da janta Ele caiu na verdade Ele caiu onde o jogo? Mas não podia falar né Senão não cortava Aí Calma que eu vou perguntar Calma Aí Divulga a escalação Faltando 5 minutos Pra começar o jogo A surpresa dele Era o Diogo Avareca 10 De meia esquerda A cara do Irã Tomamos quatro Tomamos quatro Ele caiu Por que ele caiu então Neto? Conta aí agora Não Na verdade foi Fala a mão do Carlos André gosta do Carlos Ross Não Eu Na verdade Eu trabalhei com o Ross Em 2002 No Olímpia Aprendi muito com ele É um treinador Que sabe muito Parte tática Mas ele Não é um problema Cada um vê de uma maneira diferente Ele Cada jogo Ele muda o time Ele gosta de inventar né Não Não é inventar Vamos supor Hoje Todos os treinadores né Se o meu time tá ganhando 15 jogos Eu vou manter os mesmos lá Os outros que se matem pra jogar Ele Cada jogo ele joga diferente De maneira De maneira diferente Conforme o adversário Ele joga Em função do adversário né Então nesse jogo lá Ele chamou a gente Ele treinou a semana inteira Com três zagueiros Chegou lá E nosso time Em 2010 Em 2011 Só funcionava com três zagueiros Quando botava quatro zagueiros Meu Deus do céu Era Pra ficar de cabelo branco Então Ele chegou a chamar a gente Lá e a surpresa foi que ele Acho que ele tirou o Rufino né E adiantou Adiantou o Avaré Pois o Avaré é de 10 O Avaré é meu amigo Mais de 10 Não dá Não dá Não não O Avaré não sabe O Avaré sabe o tanto que gostamos O Avaré é de 10 Não dá Infelizmente Desculpa Silvio Tomamos Perdemos de 4 a 1 né Mas Tanto que Depois ele passou na minha casa Fora o show Fora o show Pra despedir Mas a gente foi de propósito Era pra perder Pra gente Reagir depois Pra todo mundo pensar Que o Avaré estava morto Tá bom Mentira Ele foi lá depois E conversou comigo Que haviam despedido Eu não sabia na verdade E como o Silvio falou Derrubar treinador Eu fui um cara que nunca Nunca opinei pra derrubar nenhum treinador Eu acho que Isso é antiético Eu acho que isso não existe Eu acho que Fica mais fácil Eu como jogador O único treinador Que eu tive algum atrito Foi ir na Guatemala Um guatemalteco Na verdade ele era invejoso Mas mesmo assim Eu respeitei ele Porque ele era o treinador Eu acho que é de respeitar Mas se um dia eu for treinador E algum jogador chegar e falar O grupo não te quer Eu pego as minhas coisas E vou embora Eu não estou sendo bem querido Eu acho Acho que tem que ser muito sincero Nessa parte do jogador Como o Silvio falou Eu conheço o Rossi Tenho uma amizade com ele Já de muito tempo Pra mim é um excelente treinador Apenas que No meu ponto de vista Esse detalhe Que as vezes Ele tem Mas cada um Tem a sua opinião Mas derrubar treinador E é claro que eu faço Essa brincadeira De pegar no pé do treinador Eu pego no pé do Carlos Rossi Porque a última imagem Que nós temos dela Foi essa dele Escalando o Diogo Avaré Com a 10 E não deu nada certo É, mas o Carlos Rossi Ele gostava até De falar meio carioca Mas a gente É bom a gente lembrar Um dos técnicos aqui Que tem maior prestígio Aqui na Santa Cruz Sem dúvida nenhuma É o Lelo O pessoal gosta muito do Lelo Mais um jogo que a Santa Cruz Foi fazer Na cidade de São Paulo Ele escalou A hora que eu vi Ele escalou O Leandrinho O Leandrinho Escuculha Com a 10 De meia esquerda Aquele dia Eu nunca vi Um caso daquele ali Inclusive comentei Com você Você não gosta muito Que eu comento isso Porque você é fã Número 1 Do Lelo Mas o Leandrinho Com a 10 É bem melhor Que o Diogo Avaré Com a 10 Não, não acho O Leandrinho O Neto Mineiro Que jogou Jogou com ele também Era um ponta Jogava rápido Era tal Às vezes ficava na reserva Mas de meia esquerda Para armar um jogo Para segurar uma bola Sem a mínima condição Nenhuma O Diogo Avaré Não pode jogar De meia esquerda Mas ele pode É Nunca vai armar um time Não tem um passe Correto Mas ele voltando ali Para ajudar Para marcar Ele serve E o Leandrinho Nem para marcar Ali No caso Não serviria Para marcar Mas o Claudinho Hoje eu estive conversando Para deixar mais alegre Um pouco o programa Eu flagrei uns jogadores Da Santa Cruz Conversando ali Na esquina dos bancos Ali E eles disseram Eu estava conversando Com um rapaz Que eu não conheço Um rapaz aqui De Santa Cruz Aí eles falaram assim Nós não vamos embora Enquanto nós não recebermos O rapaz virou para eles E disse assim Bem-vindo a Santa Cruz Os grupos Consegui aqui Rio Preto Rio Preto Inter de Limeira Matonense Independente Eu acho que a Inter Cresceu muito Contratou Levou lá o Luiz Mário E eu ponho a Inter Nas minhas favoritas O Bandeira Baiana Queria derrubar nós Eu vou aqui Inter de Limeira E Rio Preto Vai tirar o Novo Horizontino Caramba Não É Inter de Limeira É Inter Rio Preto Inter de Limeira Matonense Independente Esquece Independente Eu vou de Inter de Limeira E Rio Preto Vou tirar a Matonense Quem Quem passa Eu Matonense e Rio Preto Eu vou Eu vou Nossa Aqui está tudo Eu vou de Rio Preto e Inter Eu vou Eu vou torcer para Internacional E para Matonense Matonense e Rio Preto também Matonense e Rio Preto Eu acho que a Inter Vai passar Inter e Rio Preto Acho que passa Você quer passar Tem um centroavante Muito bom a Inter A Inter reforçou o time Não é aquele time Independente 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 Eu acho que vai ser o saquinho de pancada Aqui Vai É no outro grupo Novo Horizontino São José Esse grupo ficou mais fraco Novo Horizontino São José Água Santa E Sertãozinho Novo Horizontino E mais um Novo Horizontino É o Lagoa Santa Tem dinheiro Mas o São José Está em queda livre O São José Que fez uma grande campanha Está Começou a perder Nos últimos aqui Mas é Novo Horizontino E mais um Sertão Novo Horizontino Eu acredito muito Novo Horizontino E será o único O campeão O time Que foi batido Pela Santa Cruz É Novo Horizontino Está prontinho para subir Pela estrutura Foi batido Pela Santa Cruz E o outro time Qual que é O Série B Aqui é o Água Santa São José Dos Campos Que não é São José B Caramba É Água Santa São José Sertãozinho E Novo Horizontino Sertãozinho Eu fico com Sertão Vai de Sertãozinho Que time horrível Horrível time Horrível Mas esse que veio domingo Aí também Não tem um cara Mas o Silva Não tem um nada Mas você não pode comparar Vou no Sertãozinho Inclusive Sertãozinho Tudo bem Você pode ir no Sertãozinho Quando que aconteceu Irã O que não tinha dinheiro Para jantar Foi em Sertãozinho É Como eu escrevo Depois do jogo É Sertãozinho Também tem uma frase Do meu amigo Gabriel Não Do Gleger Ah do Gleger É Ele entrou dentro do Onze Logo após o jogo Com o Sertãozinho Nós perdemos 4 a 2 Parece né Não Lá perdemos de 1 a 0 1 a 0 Choveu o mundo lá Ele falou assim Olha gente Como tudo no Brasil Termina em pizza Vamos seguir o chefe De origem muçulmana Vamos comer Esfirra Isso aí Para quem não saiba Esse foi o jantar Da Santa Depois do Santa E não tinha dinheiro Porque o Gleger pagou E o Gleger pagou Do bolso dele 150 esfirra Para os jogadores Comerem Está de brincadeira O Gleger Precisa de uma caneta Uma caneta Para o Irã Autografar a camisa Do nosso amigo Sânzio Lá no Japão Porque senão Sânzio Vai morrer Será que essa vai? Vocês esqueceram De pegar a caneta Na secretaria Vê se dá para autografar Mal que em pó Aqui Sânzio É o O mesmo Não estamos falsificando não Porque eu tenho um amigo meu Que uma vez O Michel Teló Veio aí E eu trabalhava Na Band FM E nós entrevistamos Michel Teló E o Michel Teló Foi embora Ele esqueceu De pegar o autógrafo Para a namorada Mas depois ele mesmo Foi lá Michel Esse amigo meu Está em Guararapes Hoje Legal Olha aqui O Sânzio Pau babai O primo dele Vai passar lá No site Pegar amanhã E vai chegar Até você Do outro lado Do mundo E nós fizemos Muitas pessoas Chorarem esse ano Com o nosso programa Nosso programa Foi emocionante Uma delas está aqui O Tutu Faz favor um pouquinho Vem cá Vem contar como que foi Nosso amigo Tutu Lá do Canadá Olha o Silvajão Pode sentar aí Pode sentar aí O Tutu fez aniversário Que dia que foi seu aniversário Dia 24 24 E seu filho estava aqui Você não esperava Ele entrou ao vivo E te deu os parabéns Eu sempre comentei com o João Que olha Eu assisto o programa E você está indo Caissara e tal E ele nunca falou nada E o João Havia comentado Eu sei que tem o programa Mas eu não vou lá Porque eu tenho que fazer isso Ou fazer aquilo E aí Naquele dia Coincidentemente A gente conversou O senhor vai assistir o programa? Eu falei Vou Eu assisto toda segunda-feira Assisto quase todos os dias Pela manhã Apesar do fuso horário E aquele dia Ele me pegou de surpresa Tanto como você Me pegou de surpresa E foi uma alegria Uma emoção muito grande Porque Você fica longe da família Você tem saudade Da sua terra Eu sou brasileiro Não dá para esquecer As nossas origens Apesar de ter os dois filhos Que moram lá Mais de 10 anos Que eles estão no Canadá E então Quando eu vi ele No vídeo Fico até emocionado de falar Foi uma surpresa muito grande Legal A gente gosta de Como família Nós gostamos de Passar As datas festivas As mais importantes De família Ou até mesmo Natal Ano novo Sempre de família Infelizmente Minha família hoje Um pouco lá Um pouco aqui E eu tenho que me dividir Entre os filhos Legal Obrigado aí Pela sua audiência Fica até quando aqui no país? Eu fico Agora eu vou estender um pouco mais A minha permanência aqui Em razão Dos compromissos Que meus filhos Têm no Canadá Esse meu filho Agora ele está se mudando Para Vancouver Ele está indo Para uma Foi promovido Recebeu lá Uma proposta Muito interessante E acabou se mudando Mas eu queria deixar Olha Parabéns aí Os heróis da esportiva Santa Cruzense Você acompanhava lá do Canadá Também A gente sofria junto Sofria junto E realmente É muito difícil A gente fala técnico Ganha jogo Não Quem ganha jogo São realmente Eles que vivem As 24 horas De tensão E a gente Pode dimensionar O que é A gente pode dimensionar Mais ou menos O que é que vocês Passaram ao longo Desses meses Viviam de promessas Só que dentro de campo Vocês não faziam promessas Vocês cumpriam Com a obrigação Então é isso aí Não tem predicado Para dizer O quanto importantes São os jogadores O elenco Não sei se são os 21 Mas pelo menos Aqueles 11 Que estavam lá Vestindo a camisa Santa Cruzense A representaram muito bem Tá certo Obrigado Eu que agradeço Claudio Muito obrigado Tá certo Agora que eu vi O Hamilton O Eric O pessoal Tá tudo mandando O grupo aqui Eu quero agradecer A colaboração De todo mundo E o Hamilton O William Esqueci o nome da terceira Ganhadora Maiara Maiara Podem passar a partir De amanhã Lá no edifício Pinheiro Guimarães Quase que eu falei São Rafael Mudamos No Pinheiro Guimarães Segundo andar Sala 22 Que estará lá A camisa Do futsal feminino E o belo CD De Simone Tiene Tá fresquinha Nem lançou ainda Já tá presenteando Vocês aí É Ô Domingos A expectativa amanhã Pro jogo contra São Manuel É muito boa A gente Conseguiu mudar Algumas datas aí Referente A Aos jogos Delas Que elas estão disputando Também na Copa Record E Mas a gente conseguiu mudar E com certeza Vamos estar com o time completo Se os quiserem A gente Já é As oitavas de finais Né É Perúdo de mata-mata Então Tem que ganhar Será onde amanhã? Em Bauru Bauru? Bauru Boa sorte para as meninas lá E vem aí De repente O futebol de campo Feminino em Santa Cruz Sim É Isso aí é um sonho Que a gente Como há três anos Sempre disse Vou montar o futsal em Santa Cruz Graças a Deus Deu certo E Há um bom tempo Já tenho falado Que a gente tem que montar Um futebol de campo Feminino aí Acho que é uma Modalidade que Tá esquecida Não é valorizada Não é valorizada Como é o masculino Hoje E A intenção nossa É realmente Reformar Esse time feminino A gente vai fazer uma experiência Nos jogos regionais A gente tá fazendo alguns contatos Aí já Essa semana que vem Já tem Humberto Que vem do Centro Olímpico Pra gente estar conversando Tem umas meninas de Curitiba Que vem Tem umas meninas do Vasco Que vem A Michelle Que jogou no Vasco Hoje tá na Marinha Que já jogou em 2005 Aqui Deve tá vindo pra cá A gente já tá fazendo contato com ela Então a gente vai fazer uma experiência aí Nesses jogos regionais Dependendo do termômetro Ver como é que é o time A gente vai Tá tentando sentar Com o pessoal Que patrocina hoje O futsal E de repente Montar um time aí Uma base Pra gente poder disputar aí Um paulista Ou essa Copa Linar Que o pessoal disputa E se Deus quiser Aí de repente um brasileiro Domingos Parabéns também Você também Orgulha Santa Cruz do Rio Pardo Pelo trabalho legal Que você faz aí Com o nosso futsal feminino Eu que agradeço Agradeço todos os patrocinadores também Vocês que ajudam muita gente aí Nessa batalha Há três anos que a gente Tá mexendo com esse time aí Se não fosse vocês Principalmente Em 2012 Quando o time passou por dificuldades Aí a gente não tinha o dinheiro Pra chegar até a final desse campeonato Vocês fizeram aquela campanha Acabou ajudando a gente A gente salvou o campeão Então vocês tem Uma grande parcela aí Legal O Branco ganhou essa camisa Ele comprou O Branco ganhou Tem que cobrar dele Eu comprei O Branco O Branco comprou viu A gente tem umas camisetas Pra vender lá A gente vai colocar Muito bem O Branco do Alvorada O Branco Também parabéns pra você O que você se propôs A fazer pra Santa Cruz E mais uma vez Você fez Mostra seu amor Você me contou Você foi lá no estádio Ficou sentado sozinho Na arquibancada Olhando pra que lá Pessoas como você Pessoas como você Que a Santa Cruz Ainda sobrevive Ainda sobrevive Sargento Marcos Eu tô até esquecendo De algumas pessoas Mas pessoas que vestiram A camisa da esportiva E agradecer a torcida Os 50 Aos 100 Torcedores E 200 Que foram ao estádio Ajudaram Precisava demais Mas Por quê Tinha muita palhaçada Presidente Não vou falar o nome Não vou falar o nome E não merece Vou falar Quem era o presidente Aqui em Santa Cruz Que era o Nelson Faca Obrigado pelo convite Obrigado Nós que agradecemos Silva Júnior Grande abraço Mais uma experiência Nessas loucuras Que a gente faz Aqui pela Pela nossa TVSN Algumas pessoas Não acreditavam No começo do programa Algumas pessoas Diziam que nós Não tínhamos audiência Alguma Que a gente perdia Para todo mundo Está aí a resposta Aqui as mensagens No Facebook Está aqui Para quem quiser ver O chat travando Graças a Deus Foi mais uma Uma atividade Que o Grupo Essente Se propôs a fazer E graças a Deus Graças aos amigos Internautas Graças aos nossos parceiros Temos dois deles Aqui daqui a pouco Vamos nos falar É mais uma tarefa Cumprida No que nós Nos propusemos a fazer Que foi Esse programa Que eu brinco É um Bem Amigos Do interior É uma cópia Do Bem Amigos Esporte TV Não tenho vergonha Nenhuma de dizer Há pelo menos Dois anos Eu tinha vontade De fazer E graças a essa galera Que eu vou anunciar Já também Conseguimos E deixando a modéstia Que tiveram a ideia A Santa Cruz De uma forma Que o Bixiga Essas pessoas Que todo mundo sabe A gente não conseguiu Então Às vezes A gente fica ali Comentando Todo dia Nesse programa Das 11h Meio Dia Que a gente Há anos A gente vem Fazendo sucesso Santa Cruz News Esportes e notícias Todo dia Das 11h Meio Dia Eu e você Vemos fazendo Grande sucesso E essa equipe Maravilhosa Diretor O querido Que inovou Praticamente Ele inventou Que ela é diretor Ele inventou E fez com perfeição André Você fez com perfeição Que você não fica Sifonino André Luiz Rubio O Belo O meu querido Gustavo Henrique Sempre ao nosso lado Pedro O fotógrafo A fotografia que anda A fotografia que fala Ele não deixou De fotografar Nenhum lance E agradecer muito A Rádio Bandeirantes A Bandits Santa Cruz do Rio Pardo Por ceder Um dos melhores E mais competentes Fica em Santa Cruz Porque Não quer deixar Mas já teve convites Para São Paulo Como você também Já teve convites Para ir para São Paulo Trabalhar lá Dário Miguel Também já teve E eu apelidei ele Na velocidade Da notícia Dário Miguel Um exemplo De pessoa E viajou E deu mais aí Cobertura A todos os assuntos Referidos A Santa Cruz E eu Durante todos Esses tempos Eu fui um torcedor E às vezes Passei falando Até bem De certas pessoas E passei Por palhaço Palhaço De muita gente Que me enganou E me enganou Jogadores Que enganou Técnicos Que enganou A torcida De Santa Cruz Isso Eu fui um verdadeiro Palhaço Em acreditar Nessas pessoas E isso que eu fiz Hoje aqui É Esse eu sou É eu Eu sou aquele palhaço Que gosta de brincar Para alegrar um pouco O movimento Nessa coisa Tão triste Claudinho Já está cortando Pode cortar Pode cortar Uma boa noite Obrigado Silva São loucos Para cortar Acorda Já está falando Manda o Silva Parar Está bom Está enchendo o saco Boa noite Boa noite Para vocês E eu garanto Uma coisa Para vocês Vou ficar falando Todo dia A partir de agora A hora de terminar O programa Que esse programa Não pode terminar Vamos inventar Alguma coisa Nós vamos inventar Outra coisa E sempre está Está falando Aí E agradecer A todos Que nos tiveram Conosco Todo esse Tempo E dispensaram Esse tempo A todos nós Muito obrigado E continue Com o Grupo SN Nesse mundo De audiência E se a Roseli Estiver assistindo O programa Vai ter gente Que terá que dar Explicações Em casa Hoje Neto Show de bola Obrigado 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 Claudinho Estamos à disposição Também Lembramos de muita gente Mas também não podemos esquecer Das tias da cozinha Do Maurício Que é o fisioterapeuta Lá de Ourinhos Mesmo sem receber Vindo todo dia E voltando Estamos tratando Um jogo lá Você vai lá Brincar de centroavante Para nós Vamos Pode jogar Não, pode jogar Para nós Não, o Gaber paga depois Adeus Me livre Guarde Vamos lá sim Vamos lá brincar É só me chamar E agradecer a todos Ele, o Futrica O Pedro Que estiveram lá A todos que ajudaram A vender ingressos A torcida que compareceu Mas eu acho que Está na hora da gente Mudar a mentalidade Tentar almejar Coisas grandes Porque não em dois anos Em três anos Está na Série A1 Do Paulista A gente vê aí o Ituano Uma folha de 400 mil Para a gente ir um pouquinho Mais perto da nossa realidade A gente vê a Penapolência Com certeza Era nosso adversário Até ontem Claro E eu acho que Se a gente se imbuir Em busca disso Juntamente com todos Tem toda essa condição Um abraço a vocês Mandar um abraço Para minha esposa Para o meu filho Guilherme Para a minha filhinha Que vai vir Ana Júlia Dizer que sem eles Eu não seria nada Graças a Deus Uma família linda que eu tenho Um beijo Amo eles E um abraço aqui A esse gigante aqui Fez um golzinho de cabeça Mas um abraço a ele aí Prazer trabalhar com ele E tenho certeza Que Deus ainda vai preparar Coisas grandes para você aí E que de repente Lá no Inter De Porto Alegre Leva eu junto Não esquece de mim não Um abraço Santa Cruz Lembrou né Ajuda lá Como que é o nome lá Em Ourinhos Do campo lá do Pai do Marcelo Lembra? Cermove Cermove Vamos marcar Estão marcando Nessa quinta Também na onda Vamos lá Vamos meter o corpo Eu falei pra eles Vamos jogar lá Mas vamos ganhar o jogo No outro dia Porque o microfone é nosso É o time é bom lá Já estou sabendo Estou sabendo Mas já contratei O centroavante aqui Só não vou contratar o goleiro Porque ele está indo embora Infelizmente Eu senti saudade de ser cara Parabéns realmente Santa Cruz deve muito pra você Que isso Eu que agradeço Mais uma vez Falando pelo acolhimento De todos Vocês da imprensa Pela paciência Comigo Com os atletas Com os Nós né Atletas E comissão E agradecer mais uma vez Pelo convite E Se algum dia Assim Se Deus quiser Poder voltar A Santa Cruz Do Rio Pardo E Rever velhos amigos Aqui Que eu consegui fazer Como vocês Próprios Muito obrigado Galera A gente sempre Antes de eu encerrar Com a Simone Tiene Eu acho que Todo grupo Merece Mas representando O grupo Esses dois Uma salva de palmas Para esses caras Que eles merecem Eu quero Simone Antes de me despedir Do pessoal Também Para você fazer A saideira Que você fez Uma música Eu acho que é Para a Copa Se eu não me engano Quem quiser Contratar a Simone Tiene Ou se não Só ligar Para o 014 9750 3939 Já está tudo certo Repete 9750 3939 DDD14 Legal Obrigado Simone Quero agradecer Você ter aceito o convite Você não nos conhecia O Leandro te chamou lá Você topou vir aqui Obrigado de coração Vocês estão de parabéns Eu tenho Que falar também Que eu acho que tem Que continuar o programa Vocês estão de parabéns mesmo Vamos ver Que a gente Que a gente é pronto E nos mantém Informada a sua carreira Pode contar com a gente Para divulgar a sua carreira Já você foi a saideira Obrigada No finalzinho do programa Eu quero Primeiramente Agradecer A todos Não tem jeito agora Gustavo É difícil Vocês se viram aí Dá seus pulos aí Quero agradecer primeiramente Aos nossos parceiros Porque Primeiro a você internauta Você que nos dá audiência Porque se não tivesse audiência Ninguém ia pôr dinheiro em nós também Porque eu, Silva e Júnior Bando de homem feio aqui Ninguém vai dar dinheiro para nós Então eles anunciam a gente Porque nós damos resultado Graças a Deus Mas primeiramente Eu quero agradecer a você Amigo internauta Que tenha paciência De ficar aí Hoje graças a Deus A internet estava show de bola Nem uma paradinha Nem uma travadinha Mas não é sempre assim Porque estamos no Brasil E conhecemos como funciona a coisa Então você tem paciência com a gente Tem dia que tem uma dificuldade aqui Outra dificuldade ali E você Tenha paciência Agradecer aos nossos parceiros Temos dois deles aqui O doutor João Nantes Advocacia O doutor João Nantes Está sempre com a gente E também o salão de festas E também a organização de eventos Lá os três irmãos Através do Aleandro E agradecer ao Aleandro também Que nos apresentou aqui A Etienne Agradecer como diz o Silva Júnior O Valdeci Santin A direção da Band FM Que nesse campeonato Pós-Séria 3 Ô Dar Vem cá dar uma palavrinha Que de repente Você não vai ter outra oportunidade Não sei se eles vão liberar você Para outros eventos Faz favor, vem cá Eu vi que o celular tocou Já foi levar fumo lá fora É Agradecer a direção da Band FM É, não tira o boné Não adianta O Neto está falando para eu falar Para você tirar o boné Ele não tira o boné Ele Ele não Ele não Para dormir Ele não tira o boné Agradecer a direção da Band FM Que liberou o Dário Miguel Que participou com a gente Aqui nos programas de segunda-feira Participou das nossas transmissões Foi um prazer aí Trabalhar com você Eu vou continuar trabalhando com o Dário Mais uns dias Porque eu estou apresentando O jornal da Band Lá na Band FM Enquanto nosso amigo Cristiano Neves Se recupera Num problema de saúde Já está bem Show de bola o Cristiano Neves Mas até o final do mês Estou com o Dário na Band Agora aqui no Grupo SC Não sei se o patrão vai liberar Obrigado Dário Prazer todo meu Eu posso ter certeza disso Falei isso lá em Taubaté Na primeira partida da Série 3 Do Campeonato Paulista Era uma novidade na minha vida Aprendi muito com essa rapaziada Pedro Milhão André Pedrinho Toda essa rapaziada Claudinho Amizade Desde criança Digamos que assim Já trabalhamos em outras emissoras Agora site TV Essas coisas Era um pouco complicado Mas foi um prazer Aprendi muito com vocês Pode ter certeza disso E outras competições A Band FM Certamente não cumprindo O esporte O campeonato na qual For propagado E divulgado Na verdade Estarei junto com vocês E é um prazer Já sinto Mais um membro Da família SCN Pode ter certeza disso Prazer todo meu mesmo Tá certo E o que tem de história Esse idade é Miguel O que ele contou de história Nas nossas longas viagens Aprendi muito E aprendeu a fazer piadinha Ele não fazia Na primeira transição Ele estava sério Marca registrada Do meu PSN Na última eu tinha que cortar Não O que a gente gosta De brincar realmente Já agradeceu Mas eu quero agradecer de novo O Pedro Figueira Fotógrafo Porque o Pedro Ele é fotógrafo Aí a gente precisava De um cinegrafista Para os jogos fora de casa Pedro não Eu vou Deixo de fazer Fotografia Deixou de ganhar O dinheiro dele Como fotógrafo Para ser nosso cinegrafista Está aí o Pedro Figueira E de segunda-feira Também está aqui Com a gente Não tem compromisso Nenhum com a gente Com esse programa De segunda-feira Mas vem aqui Nos ajudar De coração Obrigado Pedro A gente é Direção da SCN Agradece Nosso amigo Gustavo Henrique Não sei porque O Gustavo O apelidor de Gustavo Milhão Mas o Gustavo Gustavo Henrique também Trabalha a noite toda Daqui a pouquinho Temos que levar ele Correndo para o serviço dele Mesmo assim Perdeu Perdeu dias de sono Para participar do programa Essa A hora Seis horas da tarde É a hora que ele Deveria estar dormindo Mas o compromisso dele Com a gente É das 11h ao meio-dia E também está aqui Obrigado Gustavo Valeu Show de bola André Luiz Rubio Que Vai mostrar Mostra os dois O André Rubio O André Rubio A primeira A primeira tarefa Nossa Nossa Vamos transmitir o campeonato Da série A3 Ah mas não tem narrador Para fazer os jogos fora Porque o Aroldo Pelos compromissos dele Só faz jogos aqui Olha o André Você vai narrar Aceitou o convite E o fez com louvor Se saiu E se já não bastasse O André Rubio Você está vendo aí Hoje nós temos Corte de câmera Temos caracteres Temos replay Nos jogos Que a gente não tinha Tudo É o primeiro replay Foi do Gustavo Está certo Primeiro replay Do improviso Aí o André Gostou da ideia Adaptou E é o cara Responsável Pela nossa tecnologia André Rubio Obrigado Parabéns aí Pelo trabalho também Está aí Valeu Obrigado André E mais uma vez Agradecer a todo mundo A audiência O Hugo Perim Está aqui nos parabenizando Todo mundo falando Que o programa não pode parar Agradecer o Icaiçara Clube mais uma vez Presidente João Marcelo Cadinho Todos os funcionários Agradecer o Wallace E o seu pai O Vanderlei O Baiano Baiano que também Desculpa Baiana Gaf A Dega do Baiano É parceiro também Acreditou no trabalho da gente Está com a gente também E serve o vinho para a gente E o Wallace Que fecha a cantina às nove E graças a gente Toda segunda Ele sai daqui Depois da meia-noite Obrigado realmente Wallace Se a gente for continuar o programa Você vai ter que continuar Nos aguentando E falar mais o que? Ah não sei Agradecer a todo mundo Repito de novo Agradecer o Baiano Doutor João Nantes Pessoal que acredita na gente E todos os outros parceiros Temos vários parceiros aí Porque a nossa tarefa Não é fácil Trabalhar com a internet Muitas pessoas ainda não acreditam Mas graças a Deus A gente quebrou essa barreira E pelo que eu ganho Eu já falei demais Pode ter certeza que nós vamos inventar Alguma outra coisa aí Até a gente inventar o novo programa Você continua curtindo a gente Todos os dias Das 11h ao meio-dia No SN Notícias Futebol No SN Notícias Esportes E no nosso jornal online Tem aí o jornal A programação na web rádio Tudo pra você 24 horas por dia Simone Etienne Desculpa o menino Márcio Obrigado aí pela participação de vocês dois Obrigado pelo convite Obrigada mesmo E nós vamos terminar o programa Em Clima de Copa do Mundo? Exatamente Então essa canção aqui Ela não é tão alegre Porque mostra a realidade do Brasil E eu acho Uma pena Tá acontecendo o que tá acontecendo Desses jogadores Até o Ronaldo Falar que Não se faz Copa do Mundo Com hospitais E tudo mais Então Essa música aqui Vai falar um pouco Da realidade do Brasil Ela foi feita pelo meu pai Que é um grande poeta também Aldo Tá lá em casa com certeza Assistindo a gente aqui Mandar um beijão pra ele E pra minha mãe Que confiou Na minha carreira aqui Agradecer de coração a eles Se não fosse por eles Eu também não estaria aqui hoje Legal, legal E quando você estiver fazendo Grandes shows Parecendo na Globo Não esquece de nós Jamais Então tá bom Boa sorte Obrigado Simone Obrigada Valeu Tô na fila da fome Junto com as casidor Tô na alma E no coração Me deixa a sua mão Me deixa a sua mão A sua oração Não consigo Mas fica de pé Meu alívio é Me encolher no chão Tô na fila Tô na fila da fome E os outros brincando E os outros brincam Com os ossos do chão Será que não somos irmãos? Minha vida sai em suas mãos Enquanto o filho Desenvolver no chão E os outros brincam E da ingratidão Será que não somos irmãos? Minha vida sai em suas mãos Enquanto o filho O resto de vida em mim E os outros brincam Com os ossos do chão Será que não somos irmãos? Minha vida sai em suas mãos Enquanto o filho Desenvolver no chão O resto de vida em mim Os outros brincam Com os ossos do chão Obrigada Obrigado Temenda por sete E você é Tqueiro Olha só Desenvolva só Temenda por se Continua Transcrição e Legendas Pedro Negri